Hoje o céu ficou esquisito lá em Balneário, Santa Catarina, ficou esquisito, esquisito, esquisito. Vocês irão ver aqui o vídeo que foi gravado hoje, dia 21 de maio de 2024. Depois que vocês assistirem esse vídeo do céu esquisito demais em Santa Catarina, Balneário, Camboriú, aí depois eu vou mostrar aqui outras imagens de uma bola de fogo que cruzou os céus em Portugal e também na Espanha. Só que clareou a terra, a terra ficou assim como se fosse verde ou azul, puxou mais para verde. É algo assim incrível, você vai ver aqui imagens reais do que está acontecendo. Depois eu volto e foi descartado a possibilidade de ser o meteoro. Não é meteoro, foi um meteoro, não. Foi descartado essa possibilidade de ser o meteoro. Coisas estão acontecendo, minha gente. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú, e conto muito com o seu apoio. Por favor, curta, comente, compartilhe, ative o sininho de notificação. Alguém diz, seus vídeos não estão vindo mais para mim, o que está acontecendo? Porque você não curte e nem ativa o sininho de notificação. Se você curtir e ativar o sininho, aí o vídeo vai para você todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Vamos ao vídeo e depois eu volto com o comentário aqui. Se isso aqui é normal, então tu me fala. Olha aquilo ali. Balneário Camburu, terça-feira, dia 21, 2024. Olha ali. Isso aqui é normal? Da onde? Acordei agora, estou me arrumando para ir trabalhar e olho pela janela. Olha isso. Quero deixar registrado aqui. Aí quando a gente fala, né? Quando eu avisei, aquela vez eu fiz um vídeo sobre isso, aquele dia. Meu Deus. Tem gente rindo da situação. Mas, ó. Só repetindo, então, aqui. Balneário Camburu, dia 21, terça-feira. Olha. É aqui, ó. Não sei até quando esse vídeo aqui vai ficar no ar, tá? Porque eles derrubam também os vídeos que não pode, enfim. Agora vamos lá para a realidade dos fatos. O que aconteceu aí? É comum, normal? Eu já digo de cara assim. Não. Essa moradora é de lá. Ela se acorda todos os dias para ir para o trabalho. E todas as vezes ela olha pela janela e vê o céu. Vê o céu nublado. Vê o céu sem nuvens. Vê o céu ensolarado. Vê o céu amarelado. Enfim. Ela costuma ver o céu todos os dias. Hoje foi algo excepcional. Hoje foi algo que chamou a sua atenção. Não só a atenção dela, mas a atenção de todos que moram ali. Vocês observaram que é como se tivesse... Alguém tivesse passado um pincel assim, reto, olha. Um pincel aqui. Aí, de nuvem. Outro pincel aqui. E deixasse aquele espaço, aquelas tiras assim, como se fossem... Aqueles tecidos listrados. Isso com a perfeição, assim. Quem foi que fez isso? Por que que isso aconteceu? Vamos entender que é algo natural. Entendeu? Ah, é algo sobrenatural, algo do outro mundo. Não, não estou dizendo isso. Não posso afirmar isso. Agora, dizer que é estranho, que é esquisito, é. Será que o céu, os céus, não estão querendo passar uma mensagem, não? Lá, em Portugal, agora, gente. Agora foi de quando? Foi agora, dia 18. Hoje é 21. Esses dias agora. Esses últimos três dias em Portugal e Espanha. Olha aí. Está vendo essas imagens aí? Né? Clareou tudo, ficou esverdeado. Não, a princípio saiu várias matérias. Dizendo lá isso aí, é... É... Meteoro. Mas não é meteoro. Foi comprovado, né? Que é um fragmento de um cometa. Foi um fragmento de um cometa. Que antes de tocar no solo, na Terra, se desfez no espaço. Essa bola de fogo aí foi um cometa. Aí, minha gente, eu digo para vocês uma coisa. O céu tem sido palco, cenário de vários fenômenos. Eu acredito que Deus está falando com a humanidade através do céu, do manto, desse manto que está sobre as nossas cabeças. Deus está falando conosco. É muita coisa acontecendo. É céu da cor de morango, céu da cor vermelha, céu amarelo, céu azul, céu verde. Isso em diversos lugares do mundo. Tem coisa que tem explicação e tem coisa que não tem explicação. É... Como lá na China, que o céu ficou vermelho, totalmente vermelho. E eles tentaram explicar. E são as explicações que algumas convencem, outras não. É muito fenômeno no céu, é meteoro, é luzes, é luseiros, é... O eclipse solar total, é tudo simultaneamente assim acontecendo. Tipo assim, um atrás do outro. Sempre existiram? Sempre existiram fenômenos? Claro que sim. Mas como agora, gente? Não. As coisas não estão normais. Não estão normais. Entendeu? Olha só. O que aconteceu com o presidente Ebrahim Raisi, do Irã. O que aconteceu com ele, no helicóptero? Piloto mega experiente. Ele, o piloto, ele, todo mundo que vinha com a comitiva, vinha ele, vinha o embaixador das relações exteriores, vinha também um governador, vinha várias autoridades ali, né? As quatro autoridades ali. Todos os experientes saíram do Irã para Azerbaijão para uma reunião. Um evento lá relacionado a uma barragem. Na volta do helicóptero, vocês todos estão sabendo, certo? É um... Eles estão dizendo o quê? Que houve um mau tempo. Por que esse mau tempo? Quem causou esse mau tempo? Né? Porque o piloto experiente, quando tem mau tempo, ele não voa. Ninguém voa. Quando tem um mau tempo, sabendo as condições, há quem diga que o helicóptero de fabricação norte-americana, né? Foi fabricado nos Estados Unidos e há torno de 40 anos que ele não tem reposição assim com as peças lá dos Estados Unidos. A manutenção dele é feita com outras peças, né? Então, dizendo isso aí. Certo? Então, sabendo de todas essas questões, dificilmente alguém enfrentasse um temporal. Mas o temporal, acredita-se que o temporal foi de repente. Sim. O que foi isso, gente? O que foi isso? Os céus estão falando, estão trazendo alguma mensagem. Lembrando que ele, que é conhecido como o... O carniceiro de Terã, o açougueiro de Terã. Ele recebeu esse nome porque quando ele tinha 28 anos, ele participou de um comitê, né? Ele participava da área jurídica lá do Irã. E mais de 3 mil presos foram... Está entendendo? Tipo assim, sem ter direito a um processo legal, um julgamento, tal, tal, tal. Entendeu? Então, ele tinha esse apelido. Ele tinha 63 anos, casado, pai de duas filhas. E ele era bem... Sabe bem? Lá no Irã, houve o lamento, né? Mas também houve comemoração, para quem não sabe. Lá em Israel, só para recapitular aqui uma coisa. Hamas invadiu Israel, Israel revidou. Aí o Irã, lá do lado, não tinha nada a ver assim com a situação, né? Aí enviou 330 mísseis e drones. Entendeu? E um dos objetivos dele, do que se foi, era de... Com Israel. Aí os céus responderam com o temporal. É o que estão dizendo aí, que foi um temporal. Ele, um dos objetivos dele era... Com Israel. Israel é povo de Deus. Povo que Deus escolheu, minha gente. Israel, a Bíblia toda narra isso, que é o povo de Deus. Lá no capítulo de número 12, vai ser que número 3, do Gênesis, Deus diz a Abraão. Abraão? Abraão, olha aqui o que eu vou lhe dizer. Através de ti, olha, é o seguinte. Eu vou fazer... Através de ti, eu vou fazer um povo que vai ser como a areia da praia e como as estrelas do céu. Você pode contar? Posso dar. Pronto. Vai ser o número da tua descendência. E eu quero lhe dizer uma coisa. Eu abençoarei a quem te abençoar. E amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Entendeu? O seu povo é o meu povo. Não adianta mexer com Israel. Todas as nações que mexeram com Israel. Está lá Israel prevalecendo, gente. Desde que foi criada, Israel está lá. Israel está lá. Vem Síria. Síria e Egito, lembra? Yom Kippur. A batalha de Yom Kippur, que os anjos apareceram no céu. Que os sírios tinham 300 tanques. E Israel só tinha 3 tanques. Porque os outros já tinham... Só tinha 3 tanques. Síria já estava assim, chegando lá. 600 metros de tomar Tel Aviv e assumir Israel. Hoje em Israel nem existia mais. Lembram? 300 metros. Ou 600 metros para chegar. De repente, todos eles voltaram. E aí, ficou a pergunta. Por que eles voltaram? E o repórter fazendo a entrevista com um deles. Com o comandante sírio. Ele disse que quando se aproximaram do tanque. Lá de Israel. Foi no dia de Yom Kippur. Um dia de consagração dos judeus. Onde eles estão orando e jejuando. Um dia de sábado. Sabe? Tipo assim. Pegaram eles despreparados. Mas quem está na oração está preparado, né? Então, ele disse. Olha, a gente voltou. Porque começou a aparecer seres de branco. Vindo do céu. E se posicionando assim ao lado dos tanques. De Israel. E uma mão grande e uma voz que disse assim. Pare. Volte. Aí a gente teve que obedecer. Essa voz maior. Aí o repórter disse assim. Mas rapaz, foi porque eram 300 tanques e você só tinha 3. Resumindo, gente. A Bíblia diz que tem um mistério lá em Israel. O arcanjo Miguel é o guarda de Israel. É o arcanjo. É o anjo que tem mais autoridade no céu. É o arcanjo Miguel. É o anjo que resolve a parada. Quando Daniel orou 21 dias. E a resposta só veio com 21 dias. Na verdade, Deus ouviu a oração do Daniel desde o primeiro dia. Deus mandou a resposta para o Gabriel, que é o anjo mensageiro. Mas quando ele vinha descendo, o príncipe da Pérsia impediu que a bênção chegasse lá. Que o príncipe da Pérsia é aquele que foi expulso lá do céu. Entendeu? Foi expulso da glória. Que queria usurpar o trono de Deus. Era da turma deles. Da turma deles. Entendeu? Era um espírito poderosíssimo. Com uma legião. Com uma legião que impediu de Gabriel trazer a resposta para Daniel. Aí Deus mandou o arcanjo Miguel para resolver a parada. Aí Miguel veio. Miguel. Disse fez a nuvem negra dos bichos. Passou. Chegou para Daniel. Diz. Daniel. Eu sou Miguel. O arcanjo Miguel. Que Deus mandou dizer que desde o primeiro dia a sua oração foi respondida. Porque houve esse empecilhozinho aí. Mas está aqui. A vitória é sua. Viu? Vai dar tudo certo. Está aqui. Eu vim trazer a resposta. Eu não sou mensageiro. Eu sou de resolver a parada. Mas como Gabriel não é dessas coisas. Gabriel é mais de entregar o recado, a mensagem. Então eu sou da parada. Eu sou da parada. E vim resolver. Está tudo ok. Pode ir que Deus é contigo. Viu, Daniel? Você está entendendo? E esse Miguel. Esse Miguel é o que guarda Israel. Ele guarda lá Israel. Muitos fenômenos estão acontecendo em Israel. O Dumbo de Ferro lá interceptou mais de 90%. 99% dos drones e dos mísseis lá do Irã. Milagrosamente assim. Você fez isso e disse não. E tem depoimento de pessoas que diz o seguinte. Que as vezes que o Dumbo de Ferro falhou. Porque ele também falha. Um operador do Dumbo de Ferro chegou a dizer. Que num dia que falhou assim. Umas três vezes ele viu falhando o Dumbo de Ferro. Ele disse que viu a mão de Deus. Desviar um míssil assim para o mar. Direção ao mar. Os céus estão trazendo. O céu está trazendo mensagens para nós seres humanos. E Jesus disse no capítulo 21 de São Lucas. Olhe para o céu. Olhe para cima. Olhe para cima. Porque vai aparecer sinal no céu. No sol. Na lua. Nas estrelas. Entendeu? A televisão do momento agora é o céu, gente. Está todo mundo olhando para o céu. Porque estão acontecendo muitos fenômenos no céu. Apesar de serem fenômenos explicáveis. Não alega a profecia bíblica. Não desconstrói as palavras dos profetas. As palavras de Jesus. As palavras da Bíblia Sagrada. Que diz que nos últimos dias. Aconteceriam muitos. Muitos sinais. No céu. O céu seria o canto que o povo ia estar olhando assim. Tem até um filme dizendo assim. Não olhe para cima. Com Leonardo DiCaprio. Fascista. Gente. Então. Isso que está acontecendo na Santa Catarina. É uma coisa natural. É claro. Tem explicação? Tem. Eles vão achar a explicação. Lá em Balneário de Santa Catarina. Balneário de Camboriú. Santa Catarina. O céu assim. Tem explicação. Eles vão explicar. Não. Isso aqui é por quê? Isso aqui. Isso aqui é assim. Isso aqui é assim. Mas é estranho? É. É natural. Acredito que seja. Mas não deixa de ser algo que chama a atenção. E você está aqui. Acredito que por esse motivo. Porque chamou a sua atenção. Porque é algo diferente. Não quer dizer que tudo que está acontecendo. Esses fenômenos. Essas coisas no céu. Bola de fogo. O céu ficando assim e tal. Eu não quero dizer que é a profecia se cumprindo. Eu não posso afirmar. Isso aqui é a profecia se cumprindo. É o sinal. Isso aqui é o sinal dos tempos. Eu não posso dizer isso. Não posso afirmar de forma alguma. Se você disser o que eu estou dizendo, você está mentindo. Não posso. Mas é parecida não, gente. É algo para a gente ficar meditando. Refletindo. Olha só que coisa. A Bíblia diz uma coisa. E está muito parecida. Olha. Será? Meu Deus. O que é isso? Eu acredito que o céu. Que a natureza. Tá? Que a natureza. O céu. O universo. Está falando com os seres humanos. Gente, se ligue aí. Porque não está normal. E o homem está vindo. O homem está vindo. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Gritaram. Dez virgens. Cinco loucas e cinco prudentes. Todas estavam com as lamparinas acesas. Só que cinco tinham azeite de reserva. E cinco não. E veio o noivo. E aí todas adormeceram. E na hora que vinha o noivo, todo mundo se levantou. Acenderam as lamparinas. As cinco que tinham reserva acenderam a lamparina. Nesse que não tinha, não acendeu. E disse. Rapaz, me empresta aí o azeite. Isso é o que a gente faltou. Elas disseram. Se a gente der, a gente vai ficar sem azeite. Não tem como acender a lamparina. Vai ver se vocês compram por aí. E a gente vai. É com o noivo. Foi. Fui com o noivo. E as outras ficaram. Porque não tinham azeite na reserva. Ei. Eu acho que a natureza, as nuvens, o céu, a lua, o sol, as estrelas. Tudo está dando um alerta para os homens que o noivo está vindo a rir. Se eu estiver equivocado, vocês me corrijam. Mas o que é que vocês acham de tudo o que está acontecendo no mundo, em volta do mundo? Deixa aí. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Um forte abraço no seu coração. E até a próxima, se Deus quiser.